O sol já nasceu lá na casa do cacete, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, se você falar todos só na minha live, porque eu não gosto de você, todos é meus ovos! E aí? Rapaz, já treinei hoje, primeira parte do treino, tem mais duas, ainda tem musculação e bicha tênis, mas já dei uma corridinha topzera, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter inventado, de em vez de ficar aqui esperando a hora da live e fazer alguma coisa pro meu corpo, porque a minha mente fica melhor, minha mente fica melhor. E hoje, apesar de eu estar mais cansado do que ontem, eu corri mais tempo, uma distância maior, num tempo menor. Fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. Foi uma super distância? Não, foi ridícula, foi. Mas até antes de ontem eu nem ia, eu nem ia, porra, então tá tudo certo. Você brigou com seu babelho? Não, vou hoje, irmão. Vou hoje que ele tava doente, ele tava doente, vou hoje. Ajeitar minha barba, que eu não posso ficar sem cuidado, não. O cara que não se autocuida, acaba usando bermuda xadrez, camisa de time, e tem um porta-copo no lugar da barriga, que ele bota o copo em cima da barriga, assim. Ia correr hoje, mas começou a chover. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Se tiver chovendo, eu vou igual, no mesmo horário, no mesmo horário. Porque daqui a pouco, mocinha, Gabi, Azevedo, Fernandes, vai tá sol demais, aí você também não vai. Daqui a pouco você vai dizer que, ai, meu Deus do céu, a nuvem não tá no lugar que eu queria, aí também não vai. Se disse que ia, vá, vá, se vire, dê um jeito, mas faça, velho. Não deixe o seu cérebro se acostumar com a derrota. Não deixe o seu cérebro se acostumar com a derrota. Não permita que isso aconteça na sua vida. Me mandaram agora, uma seguidora mandou no meu direct uma postagem de um Instagram de fofoca aí, que eu não sigo, obviamente. E esse Instagram de fofoca tava contando a vida de uma menina. Uma situação muito difícil que essa menina passou. É uma mulher gordona que foi pra academia e botou o celular pra filmar. E aparece ela gritando, pedindo ajuda. E o professor da academia não vai ajudar ela. Aí um personal se solidariza e vai lá e ajuda ela na máquina, que ela não sabia mexer. E não sei o que, depois ela conta. A academia é um lugar muito excludente para gordos. Não é porque tu é gorda, pô. É porque tua academia é academia de bairro, pô. Tem um professor pra 50 alunos, quer que ele faça o quê da vida? Ele não consegue, não, dar atenção a todo mundo, não, pô. Agora tu quer pagar 50 conto de mensalidade e ter um atendimento de body tech? Não vai ter. Mas tudo é gordofobia hoje. Tudo é preconceito. As pessoas não aceitam. As pessoas gordas, ninguém tá nem aí pra tu, não, porra. Tem que começar a acordar pra vida o mundo. As pessoas não estão nem aí pra você. Pare de querer essa atenção toda. O sobrepeso hoje, principalmente na mulherada, ele é reflexo de três coisas que vocês querem manter. Nesse caso, essa mulher é a atenção. Ela quer atenção pra ela. Nossa amiga TC lá também. Ela quer atenção. Por isso que ela fica falando essas coisas o tempo inteiro. Olha quanto... Por que esse povo vai fazer passeata? Porque se você fizer passeata, emagrece. Aí não tem mais quanto que brigar contra. Mas não, é mais fácil ligar. Nunca foi na academia. Aí vai pra academia. Academia é um lugar que exclui os gordos. Era pra estar lotado de gordo lá pra emagrecer, pô. Na academia tem pouco gordo, porque o povo gordo que vai emagrece. Na academia, ponto final. Acabou. Para de mimimi, para de drama. É uma frescura do caralho, porra. Aí fica querendo atenção. Fica querendo... Fica querendo se sentir mais forte, porque eu sou uma mulher maior. Vou dar conta do recado. Aí proteção. Você tem que entender por que que você não tá conseguindo emagrecer. E mais... Qual é o verdadeiro motivo pelo qual você quer emagrecer? Qual é o verdadeiro motivo pelo qual você quer emagrecer? Olha isso aqui, ó. O Ants Designer. Como acabar com a barriga de cerveja sem parar de tomar cerveja? Eu tava estudando sobre alcoolismo esses dias. E um dos principais pontos pra você detectar se uma pessoa é alcoólatra ou não é... Ela sabe que o álcool que ela bebe faz mal a ela, mas ela não está disposta a parar de beber pra combater esse mal. Que é o seu caso. Você diz que você tem uma barriga de cerveja, mas não quer parar de tomar cerveja, mas quer tirar essa barriga. Isso é um dos pontos de indício de um talvez alcoolismo. É aquela pessoa que diz, Ah, eu tô com refluxo muito grande. Toda vez que eu bebo, eu durmo mal que eu tenho refluxo. E não para de beber. Mas qual remédio eu posso tomar pra parar de ter refluxo? Não, o remédio é parar de beber, pô. É diminuir a quantidade de álcool. Se você tem um padrão de comportamento que te faz mal, mas ao mesmo tempo, e tem consciência disso, e você não tá disposto a quebrar esse padrão de comportamento, você é o viciado nesse comportamento. Seja ele qual for. Ai, eu vejo pornografia e não tenho mais tesão na minha mulher. Como voltar a ter tesão na minha mulher? A resposta tá na pergunta. Ai não, vai tomar testosterona, vai bater mais punheta que o normal. Mas não vai conseguir ter tesão na mulher do mesmo jeito. Então tem que entender isso. Quando você tem padrões de comportamento que são nocivos a você, você não tem que fazer outra coisa e continuar fazendo esse padrão. Você tem que inibir esse padrão, pô. Tem que estar disposto a pagar o preço. Agora, se não tiver disposto a pagar o preço, não paga o preço e continua do jeito que tu tá, pô. É tudo certo. Você pode fazer o que quiser, velho. Você só não pode reclamar da vida que tem. Vocês reclamam muito da vida que estão tendo e não fazem porra nenhuma pra melhorar a vida que estão tendo. Não fazem nada. Ai, eu quero que o mundo todinho mude. E vamos começar por você? Ah não, por mim não. Eu quero ser a última a mudar. Porque mudar é muito difícil. Mudar dói. Mudar é muito chato. Mas se os outros mudarem, já vai ajudar bastante. Isso é você hoje, pô. Fudeu, 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 fudeu. Não adianta. Quando você tem padrões de comportamento que são nocivos, que te levam pra um lugar ruim, você tem que inibir esses padrões. E você pode inibir esses padrões colocando outra coisa no lugar. Por exemplo, depois do carnaval, vem a quaresma, tal, tudo, de jejuar sobre algo que é muito bom pra você, né? Não que eu seja católico, religioso. Mas eu aproveitei o embalo de amigos que são. E aí eu cheguei pra Rebeca e a minha mulher disse, vamos ficar sem beber? Uns 40 dias sem álcool aí. Porque é algo que pra gente é difícil de tirar. Difícil por quê? Porque eu não sou de doce, eu não sou de comer muita merda. Mas toda vez que eu saio com ela, pô, vamos comer um sushi? Um vinhozinho. Vamos almoçar em tal canto? Vinhozinho, um chopinho. Então por que a gente não consegue sair sem álcool? Por que a gente não consegue ficar sem álcool? Vamos ficar sem álcool? E a gente tá desde o carnaval, vai fazer um mês aí sem álcool. E eu não tô sentindo falta nenhuma, velho. Porque quando vira a chavezinha na sua cabeça, é como se aquilo ali automaticamente parasse de fazer parte da sua vida. E quando der esses 40 dias, que vai ser quando eu estiver indo pra Noronha, talvez eu tome uma cerveja lá, tá tudo bem, mas dificilmente eu volte a beber no volume que eu bebia. Que não era muito. Eu fico bêbado muito rápido. Eu tomo três long neck, já tô, uuuh, tô legal. Mas pra mim é muito. E muito possivelmente eu vá beber cada vez menos agora. Porque eu percebi, velho, do carnaval pra cá, eu só mudei uma coisa na minha vida, que foi tirar o álcool. Eu perdi 7 quilos, pô. 7 quilos. Só tirando o álcool da minha vida. É bizarro, é bizarro. Não que só o álcool fizesse isso. Mas quando você bebe, você desregula vários hormônios que são importantes pro emagrecimento. Todo tipo de álcool desperta em você um efeito chamado de efeito aperitivo. Não necessariamente no mesmo momento. Mas por hábito, se você toma cerveja, você tem que estar briscando alguma coisa. Mas esse efeito aperitivo vem com outros tipos de álcool depois. Por quê? Costumeiramente você não fica tomando uma dose de uísque e almoçando. Costumeiramente. Mas depois que você bebe uísque, bebe gin, bebe não sei o quê, bate uma vontade de comer merda depois de uma maneira absurda. Porque a dopamina tá desajustada e você quer prazer momentâneo na mesma hora. Você desregula a qualidade do seu sono. Você começa a se fuder em outras áreas da vida que o álcool foi o gatilho que despertou aquilo ali. Então você começa a querer coisas prazerosas naquele momento. Então cada vez mais, eu vou beber cada vez menos. Até que chegue num ponto que eu diga, véi, não quero mais isso pra mim. E tá tudo bem. E se um dia eu quiser beber de novo, eu bebo. E tá tudo bem também. Porque a minha briga, turma, não é convencer você de uma ideia, não é fazer com que os outros me vejam de tal forma. Meu objetivo é ser melhor que o espelho. E o espelho que quando eu olho, eu sempre vejo o passado. Eu quero ser melhor que ontem, pô. Meu objetivo da minha vida é ser melhor que ontem. Hoje eu corri melhor que ontem. Amanhã eu vou correr melhor que hoje. Ontem eu dormi melhor... Ontem eu dormi melhor que antes de ontem. Amanhã é a mesma coisa. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Cada dia sendo melhor que ontem. Se você canalizar toda a sua atenção e energia pra ser melhor que ontem, você tira uma elefante das suas costas. Porque hoje você tá travada na sua vida, você não tá indo tão rápido quanto poderia, ou nem tá indo, porque você quer ser o melhor do mundo de uma hora pra outra. Não faz sentido. Qual é o seu próximo nível? Quantos quilos você quer perder? Escreve aí. Quantos quilos você quer perder pra se sentir bem? Escreve aí, escreve aí. Quanto você quer perder pra se sentir bem? Escreve aí. Escreve aí. Quantos quilos você quer perder? Que beijo na night run. Valeu, irmão. Tamo junto. Não sei se eu vou aguentar correr tudo, mas... E aí, e aí? Escreve aí. 10 quilos, 10 quilos. Todo mundo combinou, foi? 10 quilos. A Isa, 8 quilos. A Pathy, 20 quilos. A Tabata, 4. A Juju, 5 quilos. Juju tá com o filhinho ali na mão, né? Jorraldo, mais 5 quilos. O Lucas, 3. A Josite, 15. Eita, porra. Qual é a parada? Quando você pensa na quantidade de peso que você quer perder, o seu pensamento não tem que estar vinculado a essa quantidade de peso. Tem que estar vinculado a o quê? Qual o meu próximo nível? Seu próximo nível, de todos vocês, é 1 quilo a menos. Quando você estiver com 1 quilo a menos, você pega e coloca uma nova meta. Quantos quilos eu quero perder? Você queria perder 20, agora você quer perder 19. Agora eu quero perder 19 quilos. Seu objetivo é 1 quilo a menos. Depois, 1 quilo a menos. Depois, 1 quilo a menos. E coloca uma meta. Se eu tenho 20 quilos pra perder, eu vou perder isso em quanto tempo? Em 20 semanas. 1 quilo por semana. Dá pra ir? Demais. 20 semanas, você perde 20 quilos. Seriam 20 quilos em 5 meses. Só que pra você, 5 meses é muito tempo. Você quer isso pro próximo final de semana, pra caber no vestido. Você quer isso pra daqui a 2 semanas, pra ir pra aquela viagem na praia com as amigas. Fudeu. Enquanto você não entender que o processo é tal latino, isso se você quiser perder peso e não voltar a engordar. Se você quiser perder peso pra caralho, em uma semana, consegue. Na semana que vem, você engorda o dobro. E aí? É isso que tu quer pra tua vida? Então tem que ter um entendimento de que... Primeiro ponto. Primeiro ponto. Existem 5 coisas, 5 pilares que fazem você emagrecer definitivamente e não permitem que você volte a engordar. Primeiro deles é treino no diário. Quando eu digo treino, não é fazer qualquer coisa. Ah, vou dar uma caminhada todo dia e isso é treino. Não é. Não é. O treino tem que gerar esforço e esse treino tem que construir músculo. Por quê? Construir músculos gasta muita energia. Construir músculos gasta muita energia. Por isso que o treino de força, musculação, seja em casa, na academia, seja com peso ou com o peso do corpo, produz um emagrecimento maior que uma corrida na rua ou uma corrida na esteira, por exemplo. Então tem que ter esse treino de musculação. Não necessariamente na academia, mas pode ser em casa. Pode ser com o peso do próprio corpo. Não tem problema. Vai gerar estresse e vai gerar construção muscular. Então treino diário. Guto, mas eu quero correr também. Isso é extra. Se você quiser fazer coisas extras, top. Mas tem que fazer o treino de musculação, seja em casa ou seja na academia. Não tem pra onde correr. Segundo pilar do emagrecimento definitivo, água, pô. Um litro de água pra cada 20 quilos de peso. Eu tenho 80 quilos. Tenho que tomar 4 litros d'água. Ou seja, 4 garrafas dessa. Quanto de água você tem que tomar? Escreve aí. Um litro pra cada 20 quilos. Aí vai ter gente agora que vai dizer, ai meu Deus, tô lascado. Tenho que tomar 6 litros. Você não tá lascado porque tem que tomar 6 litros. Você tá lascado porque pesa 120 quilos, meu amor. Você pesa 120 quilos e tá preocupado com a quantidade de água. Pelo amor de Deus. Fora que 5% do teu sobrepeso é retenção de líquido. Quanto mais água tu tomar, mais peso vai perder e menos água vai ter que tomar. Essa é a parada. Ou seja, bebe água, porra. Se planeja pra beber água. Vocês sabiam, principalmente com pessoas com sobrepeso, quando a literatura mostra que você tomar 500ml de água 20 minutos antes das 3 principais refeições aumenta a saciedade, te faz comer menos e potencializa o emagrecimento? Tu não sabia disso. 500ml de água antes das 3 principais refeições, 20 minutinhos antes. Acabou. Acabou. Simples demais. Toma essa porra dessa água. Terceiro pilar, alimentação planejada. Saber o que comer, quando comer e quanto comer. Isso é muito importante, turma. Saber o que eu vou comer, quando e quanto. Tem que ter uma alimentação planejada. O café da manhã é isso. O lanche é esse, o almoço é esse, o outro lanche é esse, a ceia é esse, o jantar é esse. E assim vai. Ai, mas eu vou ter que pesar. Vai. Se quiser, resultado vai ter que pesar. Uma balança custa R$19,00. Pelo amor de Deus. Só paga uma vez a balança. Não precisa pagar todo mês, não. R$19,00 é uma balancinha. Fica em casa, vai durar 50 mil anos essa balança. Pelo amor de Deus. Vai lá. Bota o prato em cima da balança. Coloca a tara. Bota a quantidade de arroz. É R$150,00 de arroz? R$150,00 de arroz. R$150,00, R$160,00 é diferente. Tem que planejar. Tem que ter esse esforço. Vocês não querem ter esforço de porra nenhuma e também é foda, velho. Vocês não querem fazer nada. Por isso que recorrem pra quê? Pra remédio, pra pilulazinha. Se eu estivesse aqui dizendo que só existe um pilar do emagrecimento, que era uma pílula, tu ia me pagar mil reais pra tomar essa pílula. Mil reais. Tu ia pagar. Ai, eu quero, porque eu não vou ter esforço. Porque o que você quer não é emagrecer. O que você quer é não ter esforço. Porque você é uma criança. Você é um adulto infantil. Você não quer participar do processo. Você só quer o resultado. Não vai ter sucesso. Depois, você tem que fazer o quê? Regular seu sono. Oito a nove horas de sono por noite. Não tem pra onde correr. Não existe ser humano noturno. O animal humano não é noturno. Tem que dormir de oito a nove horas toda noite. Não tem pra onde correr. Por quê? Porque se eu tenho privação do sono, durmo menos ou durmo com má qualidade, eu desregulo hormônios importantes pro emagrecimento, como grelina, leptina, que são responsáveis pela saciedade e sensação de fome. Eu desregulo neurotransmissores importantes pela minha vontade de fazer as coisas como dopamina. Eu desregulo liberação de noradrenalina em estado de alerta e fuga. Eu fico, porra, todo fudido, velho. Eu fico todo fudido o dia inteiro. Aí tem que tomar café pra caralho, energético pra caralho, cafeína. Vou tomar vaivãs de noite. Eu tomo um rivotril. Fudeu. Fudeu tua vida. Então tem que regular o sono. E pra isso tem que abrir mão de coisas que tu gosta. Assistir tua televisão de noite. Ir pro barzinho no sábado à noite. Começa a regular esse sono pra acordar mais disposto, fazer algo que realmente te deixe melhor. E o quinto pilar. Ajuste dopamina. Tem que fazer jejum de dopamina. Não tem pra onde correr. Quando você souber aplicar o jejum de dopamina na sua vida, que é usar a liberação desse neurotransmissor pra coisas que verdadeiramente são importantes, já era. A sua vontade de fazer as coisas vai triplicar. Gente, quem me conhece há muito tempo sabe. Quem me segue há muito tempo sabe. Eu sempre disse que eu odiava correr. Até que eu comecei a mudar as palavras sobre isso. Porque eu determinei na minha vida que eu quero correr. Eu quero começar. Eu quero começar. Acordar um dia eu vou correr 5km. Isso é uma coisa de boa. Eu quero isso pra mim. Eu coloquei isso como meta. Então eu comecei a mudar a narrativa sobre isso. Eu começo a dizer pra mim mesmo. Correr é tão legal. Correr é tão bacana. Durante a corrida eu vou pensar no que eu vou falar na live. Correr é muito bacana. Por quê? Palavra gera um pensamento. Freud já dizia. O pensamento é um ensaio da ação. Quando você diz que algo é chato, é ruim, é uma merda, vai ser chato, vai ser ruim e vai ser uma merda. Não tem pra onde correr. Ah, Freud é uma bosta. O quanto de Freud você estudou pra ter condições de dizer que ele é um bosta? Ah, eu escutei dizer. Porra, então tu não sabe de merda nenhuma, caralho. Cala a boca e escuta. Tem que fazer isso. Tem que pagar o preço. Agora, se tu não sabe nem pra onde tu vai começar, nem como começar, simples demais. Meu desafio 21 dias tá com vagas abertas. É só escrever eu quero. Você vai receber treinamento pra fazer em casa, treinamento pra fazer na academia ou de forma híbrida. Vai receber dieta personalizada e vou aplicar em você, por 21 dias, jejum de dopamina. Jejum de dopamina. Olha o que falaram aqui. Dopamina é o hormônio do prazer. Pra começar, dopamina não é nem um hormônio. É um neurotransmissor. E durante muito tempo pensou-se que ela era diretamente ligada ao prazer. Só que não é. Ela atua no hipocampo do córtex pré-frontal, onde a região do prazer também está. Mas o sofrimento também. A dopamina não fica só no cérebro, se espalha pelo corpo inteiro. Antes de vir na live de outra pessoa, falar coisas sem sentido, estuda o assunto, porra. Estuda o assunto. Não tenta dar uma de foda falando coisas sem sentido. Escreve eu quero pra aprender mais. Escreve eu quero pra aplicar isso na tua vida. Escreve eu quero pra verdadeiramente saber do que tu tá falando. Não vacila. Escreve eu quero e cai pra dentro. Como faz o jejum de dopamina? Escrevendo eu quero, eu vou aplicar em vocês durante esse desafio. E lá você vai aprender como é que faz o jejum de dopamina. Você vai aprender como liberar dopamina nos momentos certos e como não liberar nos momentos errados. O problema de vocês hoje é como se o seu cérebro fosse um fuzil e a dopamina fosse a munição. Você hoje gasta muito tiro de dopamina, muita munição, com coisas que não importam. Quando chega a hora de ter motivação pra fazer o que importa, você faz, porra, tô sem bala. Tô sem munição. E agora eu faço o quê? Tem que botar mais dopamina pra dentro. Então dentro do desafio eu mostro como fazer isso. Como fazer com que você faça o que você tem que fazer querendo fazer. É a diferença de adulto e adulto de sucesso. Adulto faz o que tem que ser feito. Adulto de sucesso quer fazer o que tem que ser feito. Ele quer fazer. A dopamina dele tá ajustada. Ele tá motivado. E motivação, turma, é mais importante que disciplina. Preste atenção nisso. Motivação é mais importante que disciplina. Olha esse relato aqui, ó. A Rafaela Timbó. Experiência sensacional, desafio. Mudou minha vida. Guto aluga um triplex na nossa cabeça. Eu garanto. Você vai olhar pra uma garrafa d'água, você vai lembrar de mim. Você vai olhar pra um tênis, vai lembrar de mim. Você vai olhar pra sua cama, você vai lembrar de mim. Você vai me voltar na hora de dormir, pelo amor de Deus. Eu já tô fazendo ver televisão. Eu vou alugar um apartamento na sua cabeça por 21 dias. Que você vai, de um jeito ou de outro, na marra ou no amor. Você vai se tornar a pessoa que você tem que se tornar. Não tem pra onde correr. Ou muda, ou muda. Onde eu obtenho informações? Lendo isso aqui que eu fiz, que eu escrevi e digitando eu quero. Desafio 21 dias. Digite eu quero. Você vai receber todas as informações que precisar. Então é sobre isso, turma. Se você realmente tá cansado de tá brigando contra o sobrepreso, brigando há tanto tempo contra a balança, véi, não vacila. Escreve eu quero, cai pra dentro, vai olhar teu direct. Beleza? Beijo no coração de vocês. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau.